Vou apresentar rapidamente o Eric, ele é auditor do TCU, palestrante e ministra curso no âmbito do grupo Deep Learning BSB. Esse grupo é formado por estudantes especialistas da administração pública, universidade e setor privado, e acredito que a interação em um grupo amigável e aberta a novas ideias, somada a contribuições de cada um, representa mais do que a soma de contribuições individuais. Então, eles desenvolvem, treinam técnicas de programação e realizam experimentos sempre guiados pelo renomado Centro de Pesquisa e Inteligência Artificial. Um cara entusiasta do assunto, extremamente dinâmico, e ele realmente consegue motivar quem escuta ele a prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas que ele está falando, porque são realmente importantes. Então, obrigado pela presença e vou passar a palavra para você. Bom, pessoal, bom dia. Então, para vocês já estarem aqui, comprovam que vocês já têm um interesse básico pelo tema. E a minha função aqui vai ser detalhar o que está sendo feito interessante de IA, de forma que vocês transformem esse interesse básico como uma paixão que queiram mergulhar, aprofundar-se e, pelo menos, utilizar os desobramentos recentes de IA e, talvez, até contribuir diretamente no seu desenvolvimento. Então, a ressalva formal que estou aqui apresentando é uma visão própria minha, não representa nenhum posicionamento oficial do TCU. Então, os nossos objetivos, a gente vai tentar apresentar as bases de Deep Learning, de tal forma que vocês tenham alguma ideia do que se trata, mas isso vai ser de forma bem superficial. Eventualmente, a gente pode aprofundar isso depois na parte das perguntas. Vamos descrever um monte de exemplos, que eu acho que a forma mais fácil de convencer alguém que alguma coisa é relevante é mostrar os exemplos do que está sendo feito. E o objetivo é levar o pessoal que é técnico a mergulhar no assunto e o pessoal que é mais negocial a tentar patrocinar projetos de uso dessa tecnologia. Então, a estrutura inicial dessa apresentação é gigantesca, é algo para mais de três horas. Aí fizemos um recorte drástico, mantendo só um pouquinho de visão geral da IA, um grande foco em NLP e, finalmente, como desenvolver essas competências em IA. E aí vamos pular a parte de visão computacional, aprendizado por reforço, usos questionáveis de IA e a parte de relevância econômica. Mas aí sim, nas perguntas, ao fim dessa parte de mais ou menos uma hora, se vocês tiverem interesse em aprofundar algum desses temas, a gente pode depois voltar, que o conteúdo está aqui. Bom, então, inteligência artificial abrange um monte de sub-áreas. A gente vê isso como um todo e considera que é fazer com que a máquina tenha um comportamento próximo daquilo que você espera de uma pessoa. Mas, se você for analisá-lo, tem vários sub-componentes dentro dela, como a parte de lógica, compreensão, consciência de si, aprendizado, conhecimento emocional, raciocínio, planejamento, criatividade, resolução de problemas e vários outros. O que tem é que nós estamos acostumados a ver esse pacote completo de funcionalidades na mesma entidade, que é uma pessoa. Mas, quando você vai desenvolver isso de forma artificial, você vê que cada um desses elementos pode ser emulado, gerado artificialmente, de uma forma parcialmente independente dos demais. Você pode ter um mecanismo que funciona muito bem para a lógica, mas que, obviamente, não tem consciência de si. Você pode ter um que faz muito aprendizado, e vai entrar em detalhes do que é o aprendizado, mas que não teria, por exemplo, criatividade. Mas, cada um desses elementos está sendo abordado por essa área de inteligência artificial, e está tendo resultados muito interessantes em cada um deles. Normalmente, na combinação deles é que a coisa fica realmente fantástica. Então, na parte IA tradicional, bom, isso aqui é a Bíblia da IA, quem estudou computação na faculdade, fez uma disciplina de IA, muito provavelmente deve ter usado esse livro. É o do Stuart Russell e o Peter Norweg. É o livro mais usado em IA, e você pega na estrutura dele, seria a parte tradicional da IA. que entra a resolução de problema, a parte de raciocínio e representação de conhecimento, a parte de conhecimento incerto, probabilístico e raciocínio. E o foco principal dessa apresentação vai ser sobre essa parte de aprendizado. É essa área, sub-área, que teve os resultados mais incríveis nos últimos seis, sete anos, e, sobretudo, aqui nos últimos dois anos. E vamos estar fazendo, na verdade, uma interseção entre a parte de aprendizado e essa parte de processamento de linguagem natural. que vai ser o recorte dessa apresentação. Bom, então, IA. O que é IA? Tem várias possíveis definições, eu como mostrei, botando propriedades delas, mas, essencialmente, há uma percepção de que, se a máquina faz algo que te surpreende, que você acha que ela não era capaz de fazer, isso aqui, em geral, é considerado IA. Assim que você começa a entender como isso é feito, e funciona de uma forma sistemática, deixa de ser IA e passa a ser engenharia de software, torna-se algo mais comum. E também tem muito um aspecto de hype em relação ao IA. Eu falei para vocês, tem resultados fantásticos sendo realizados, mas também tem expectativas totalmente desarrasoadas. E aí, nessa mistura entre resultados incríveis e expectativas desarrasoadas, fica uma incerteza em relação ao quão relevantes são os resultados que estão sendo feitos. Então, aí, a brincadeira é isso. Quando é num PowerPoint como esse, normalmente é IA, é o termo mais hype. Quando é um negócio mais sério, fala-se de machine learning, e aí é usando linguagem de programação. Bom, e aí tem... A parte de IA já é antiga, considero que essa área foi fundada nos anos 50, e tem todas aquelas áreas sub-áreas que eu falei para vocês. Dentro dessa área, começou a ter uma predominância da parte de aprendizado automático, machine learning. E dentro do aprendizado, tem essa parte específica de deep learning, que seria treinamento de redes neurais profundas. Praticamente todos os resultados mais surpreendentes que estão sendo produzidos recentemente estão sendo desenvolvidos nessa sub-área. E aí o recorte dessa apresentação vai ser todo utilizando deep learning. Bom, agora, por que isso é importante? A ideia é que, em 2012, houve um fato que surpreendeu os pesquisadores. Houve um ganho de desempenho numa área muito além do esperado. E tudo isso tem a ver com essa competição chamada ImageNet. ImageNet é uma mega competição de visão computacional. Ou seja, ensinar a máquina a ver. Todo mundo aqui tira fotos digitais. Você consegue pegar do mundo real uma representação que é aquela foto. Mas é fácil você ter uma foto, você passar a foto no computador. Mas é difícil você ensinar o computador a ver a foto. Ou seja, saber o que é que tem na foto. A reconhecer os objetos que estão na foto. A localizar onde os objetos estão. A entender o que é que está acontecendo que a foto retrata. Tudo isso é muito complexo. E parte desse problema foi abordado nessa competição chamada ImageNet. Então, o que é que ela consiste? Ela tem 1.2 milhão de imagens. Em mil categorias diferentes. Então, cada imagem, basicamente, ela tem um objeto principal. Por exemplo, aqui é um objeto de... a parte da frente de um carro. Aqui é uma foto de um navio de container. Então, todas essas fotos, esses 1.2 milhões de imagens, elas estão rotuladas. Ou seja, tem um nome associado a essa foto. Que é uma dessas mil categorias e objetos. Para você aqui, tem a foto e tem a categoria leopardo. Você vê que são categorias relativamente finas, bem diversificadas. E aí, o objetivo da competição é... Eu te dou, então, 1.2 milhões de imagens rotuladas. Depois eu te dou 100 mil imagens não rotuladas. E o seu algoritmo, ele tem que aprender com as imagens rotuladas, a fazer a visão e reconhecimento desses padrões, para depois, quando tiver essas 100 mil imagens, obviamente, diferentes das 1.2 milhões outras, conseguir prever o rótulo dela. Ou seja, ele faz uma classificação do objeto que está na imagem, com base no aprendizado dele. Esse é o fundamental do machine learning. Você não diz para a máquina, olha, veja se tem orelha pontiaguda. Não, você dá um monte de exemplos. E os exemplos servem de tutor para a máquina do que ela tem que procurar na imagem para conseguir classificar aquele objeto. Então, aqui você vê, por exemplo, os resultados. Por exemplo, isso aqui, o primeiro resultado sugerido pelo algoritmo era leopardo com essa probabilidade. Aí depois vinha jaguar, cheetah, snow leopard e gato egípcio. E com a probabilidade de cada um. Ou seja, inicialmente, a competição era baseada em você sugere as cinco categorias mais prováveis para aquela imagem. E você considera que você acertou se uma das cinco categorias é a boa. Mas isso continuou melhorando e agora a gente já consegue acertar já de primeira à primeira categoria. Bom, e aqui vem o gráfico do desempenho nessa competição. Essa competição começou, acho que em 2008 ou 2007. E ano a ano, havia uma leve melhora no desempenho. Aí em 2010, você tinha essas diversas equipes. Isso aqui é a taxa de erro. Você já estava mais ou menos uns 30% de erro. Aí em 2011, um leve melhora, sei lá, 27% de erro. E aí em 2012, teve esse salto. Em que teve uma equipe que pela primeira vez utilizou algoritmos de visão computacional baseados em deep learning. E esse deu esse salto, esse gigantesco. Foi até um problema para eles que eles tiveram que convencer a equipe julgadora que os exemplos deles eram honestos. Que eles não tinham trapaceado tendo acesso às 100 mil imagens secretas. Porque foi muito maior do que o esperado. O ganho de desempenho. Já no ano seguinte, praticamente todo mundo estava usando deep learning. Mas o ganho continuou sendo significativo. E os anos subsequentes, continuou todo mundo usando só deep learning. tornou-se a técnica dominante para essa área. E os resultados continuaram sendo significativamente melhores ano a ano. E aqui tem um ganho de desempenho ao longo do tempo. Aqui você tem o nível de acuraça que seres humanos têm. As categorias nesse dataset são bastante sutis. Às vezes você tem raças de cachorro. E o humano que escolheram para nos representar, ele às vezes não consegue distinguir muito bem algumas categorias específicas desse dataset. Aí a taxa de erro dele é de 5%. Essa taxa de erro foi atingida em 2015, superada em 2016, e a competição foi praticamente parada agora, porque o problema eu considero-se resolvido. A taxa de erro agora está extremamente baixa. Para os top 5, eu acho que está em menos de 1%, acho que em 0,5%. E para o top 1, ou seja, a melhor indicação, já está em menos de 2% ou 3% de erro. Ou seja, já passou-se a problemas mais difíceis. Esse daqui considera-se basicamente resolvido. Agora, por que isso é importante? Vai mudar a sua vida que um monte de cientistas da computação consigam gerar um algoritmo de visão naquele dado do ImageNet com erro zero? Provavelmente não. O que torna essa competição relevante é que eles conseguiram mostrar que ela é geral. Ou seja, existe uma técnica de transferência do aprendizado que resulta da competição. Ou seja, você cria uma rede neural para ser muito boa em classificar os objetos daquela competição. Mas essa rede treinada, ela aprendeu muito mais do que apenas classificar aquelas mil categorias. Ela aprendeu a ver. Então, você consegue utilizar essa rede que aprendeu a ver e adaptá-la para um novo problema em que você quer que ela veja coisas que sejam relevantes para você. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um desafio que seria, por exemplo, sei lá, reconhecer cédulas falsas. Cédula falsa brasileira, sobretudo, não está nesse dataset da competição em ImageNet. Mas então você pega essa rede que já foi treinada em ver e você passa para ela um monte de exemplos de cédulas falsas e cédulas verdadeiras. E toda a arquitetura dela já treinada para o desafio geral de visualização é reaproveitada e só precisa fazer um ajuste fino daqueles parâmetros da rede para o conjunto de dados que te interessam. E você pega carona na capacidade da rede que ela já tinha de ver e você ajusta ela para ver os objetos que te interessam. E aí, com um conjunto pequeno de dados, ou seja, poucos exemplos de cédulas rotuladas como falsas ou verdadeiras, aquela rede que já sabia ver começa a ter um ótimo desempenho nessa nova tarefa que você submeteu para ela. Ou seja, esse é o grande pulo, o salto do gato do deep learning, é você treina uma rede com um conjunto gigantesco de dados rotulados para uma tarefa geral e depois você aproveita a rede treinada para uma nova tarefa que essa sim te interessa. E aí vamos ver vários desdobramentos e várias aplicações que sim afetam a vida de todos nós. Bom, agora eu já vou pular diretamente para a NLP, Processamento de Linguagem Natural. Então, a gente fala linguagem natural porque são línguas que são usadas por nós para a comunicação e que evoluíram historicamente para se ajustar à forma como nós interagimos e às características do nosso cérebro. Ou seja, você tem outras línguas sintéticas, que têm uma série de facilidades em relação às línguas naturais. As dificuldades das línguas naturais é a ideia de ambiguidade, sinônimos, conhecimento sobre o mundo, modelo de mente do interlocutor. Ou seja, você consegue entender como a outra pessoa pensa e você já fala em função disso. Empatia e bom senso. Tudo isso torna o problema de ensinar as máquinas a entender linguagem, ser capaz de utilizar linguagem com pessoas, extremamente difícil. Mais difícil, inclusive, que a própria visão computacional. Tanto é que o pai da IA, chamado Alan Turing, ele sugeriu a capacidade de interagir com um ser humano, fazendo-se passar por um outro ser humano como sendo um teste básico de inteligência artificial. Em vez de dizer o que é inteligência artificial, ele parte do princípio da funcionalidade. se uma máquina consegue conversar com você e você acredita que está falando com outra pessoa, então, para todos os propósitos, aquilo ali é inteligente. Ou seja, é basicamente, se ela é capaz de te enganar, você não tem como dizer que ela não seja inteligente. Qualquer que seja o mecanismo que ela utilizou para te enganar. E bom, as aplicações de NLP são extremamente diversas. Temos tradução, análise de sentimento, que eu vou entrar mais em detalhes, perguntas e respostas a perguntas, reconhecimento de entidades, dentro de um texto, saber o que é o nome de uma pessoa, o que é o nome de uma empresa, o que é um CPF, o que é, por exemplo, um determinado objeto, o que é um verbo que relaciona uma pessoa a uma ação, coisas desse tipo. Sumarização automática, ou seja, fazer resumos, reconhecimento de voz, ou seja, seria um I.A. que estaria ouvindo o que estou falando agora e transcrevendo, você viria o texto gerado pelo que eu estou dizendo. Chatbots, ou seja, interação com pessoas, assistentes digitais, compreensão de comandos e execução dos comandos que você passa para ela, classificação automática de textos, transferência de estilo. Tudo isso eu vou entrar mais em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia do amplo escopo de aplicações. Bom, aqui é um pequeno esquema para ver as diversas áreas em que o NLP atua. Então, você tem a parte inicial, que poderia ser a captura do sinal onde está a linguagem, que nesse caso aqui é algo falado. Ou seja, você tem, eu estou falando aqui no microfone, o microfone captura a minha voz. Aí, um passo normal, tradicional para fazê-lo, é a partir da voz capturada, você transforma isso em texto. Você tem um primeiro processamento, que é a transcrição do que está sendo dito. Depois, você tem um segundo, que é a partir do texto, você tenta fazer uma representação do que o conteúdo semântico daquele texto. Ou seja, o que está sendo dito naquele texto. É a mesma coisa que a ideia da foto. A foto é uma representação física, um conjunto de pixels que representa o mundo. Mas, a partir da foto, você não tem uma compreensão do que está dentro da foto. Saber que, por exemplo, quando eu tiro uma foto aqui de vocês, que todos esses pixelzinhos associados a essa imagem representam pessoas, é um desafio de visão computacional. Da mesma forma, quando eu passo um texto, é um conjunto de caracteres. Eu preciso transformar esse conjunto de caracteres em uma representação semântica do que está sendo dito naquele texto. Se, por exemplo, eu estou falando aqui de pessoas, ele tem que entender o que é uma pessoa, quais são os atributos de uma pessoa, o que é que se espera que uma pessoa possa fazer dentro de um texto. Essa é a parte de compreensão da linguagem. Finalmente, se você tem a parte da representação interna, da compreensão da linguagem, você tem a parte de geração da linguagem. Se, por exemplo, ele entendeu que eu estou, eu falei de pessoas que estão em uma sala, eu posso dizer para ele agora, gere-me textos que descrevam o que é que pessoas podem fazer dentro de uma sala. E aí ele vai gerar uma sequência de caracteres correspondendo a novo texto, que tem que ter uma semântica associada ao que as pessoas fazem na sala. E, finalmente, você tem a geração, a partir desse texto, a geração de voz. Ou seja, você vai ter uma máquina que vai ler esse texto produzindo a voz que nós estamos acostumados a associar à linguagem. Então, essas duas partes, a parte 1 e a parte 5, já funcionam tremendamente bem. Você tem uma taxa de erro na transcrição de fala humana em algoritmos no estado da arte, que é muitíssimo baixo. Você tem, inclusive, laboratórios que pegam, por exemplo, conversas telefônicas, e já adicionam ruído. Eles põem, por exemplo, uma gravação de duas pessoas conversando no telefone, e eles já adicionam o ruído em uma discoteca, ou o ruído de uma britadeira, ou o ruído de uma festa, ou um monte de outras pessoas conversando em torno. Eles já adicionam esse ruído e fazem a máquina fazer uma filtragem inteligente que retira apenas o sinal da conversa entre as pessoas. E aí o interlocutor escuta você falando como se você estivesse em um ambiente silencioso. E a parte de síntese também está bem impressionante. Você tem hoje vozes robóticas que conseguem enganar mais 70% da população. Ou seja, você tem algoritmos que leem um texto com a qualidade de voz que a maior parte das pessoas não é capaz de distingui-lo de uma voz humana. Isso é o que está em laboratório. É o que está chegando nos próximos meses e anos para produtos comerciais. E vamos estar nos focando aqui nessas duas partes, que são as partes mais interessantes e desafiadoras. Que é como a partir de texto entender o significado do que está contido lá dentro e como a partir de um significado gerar novo texto. Além de que, esse esquema aqui é o esquema tradicional geral. mas já tem demonstrações que mostram como você consegue fazer um pulo em que você parte da voz e você já gera diretamente voz, tendo passado por uma representação interna de compreensão, sem passar por transcrição. Um exemplo, por exemplo, tem aplicações que fazem tradução, em que elas pegam a voz do interlocutor falando em português e ele já gera automaticamente a voz em inglês, sem ter passado por nenhuma etapa de texto antes. Ele já faz um mapeamento voz em português para voz em inglês. Mas esse ainda não é o estado da arte. O estado da arte para tradução ainda é passa para o texto, traduz o texto, sintetiza uma nova voz com base no texto. Bom, e agora, por que eu falei do ImageNet agora há pouco? É que estamos agora, nesses últimos dois anos, vivendo um momento ImageNet. da mesma forma como o ImageNet revolucionou o que era possível de ser feito com visão computacional, nesses últimos dois anos está acontecendo com o NLP. Está tendo um salto qualitativo tremendo em termos de desempenho das subtarefas associadas ao NLP e está tendo essa ideia de transferência de aprendizado. Ou seja, você cria um algoritmo, uma base gigantesca de texto e esse algoritmo ele aprendeu a linguagem humana para aquela língua naquele corpus de texto. E aí depois você utiliza esse algoritmo já treinado para a sua tarefa específica, que pode ser um subconjunto específico de textos. Por exemplo, você treina um algoritmo para entender português com a base na Wikipedia. Você pega toda a Wikipedia em português, treina esse algoritmo, ele aprende a base de como falar português. Aí depois você tem um problema de classificação de peças da Aneel. Aí você pega um monte de documentos da Aneel e faz o ajuste fino daquela rede para aquele documento. Ou seja, ele vai aprender o estilo de português que a Aneel fala. Ou seja, as palavras específicas e as relações entre as palavras específicas do juridiquês mais burocrático da linguagem administrativa. E aí esse segundo modelo já vai ser treinado para as suas necessidades específicas. E aí você usa esse segundo modelo para uma tarefa específica, como por exemplo classificação de documentos ou sumarização. E então nos últimos dois anos, praticamente começou aqui início de 2018 e tornou-se realmente muito intenso no fim de 2018 e início de 2019, você está tendo uma sucessão de modelos que estão quebrando o estado da arte anterior, gerando saltos significativos no desempenho de um monte de outras tarefas associadas à NLP. Eu vou entrar nos detalhes. Então, o que mais vamos falar é esse Bert, que foi mais significativo, mas já vemos que o desempenho dele já foi ultrapassado por vários outros algoritmos. Se você olhar nos detalhes, o curso que a gente acompanha da Fast.ai é o criador desse modelo, o LMFit. Já foi ultrapassado, mas o grande mérito dele é que ele é bastante simples e nós conseguimos reimplementá-lo do zero. E aí treinamos ele sobre a Wikipedia em português e já o publicamos três semanas atrás. Então, agora vou começar a entrar em detalhes nas tarefas de NLP. A tecnologia em si evolui muito, mas a tarefa é mais ou menos estável. Então, descrevendo para você quais são as tarefas que os algoritmos não são entreinados, fica mais fácil depois vocês acompanharem os ganhos reais que os algoritmos estão tendo. Então, uma das tarefas básicas, padronizadas NLP, é classificação de texto. E uma das formas mais básicas de classificação de texto é classificar o texto de forma binária. Sim ou não, algo ou não algo. E uma das aplicações disso mais úteis é a ideia de classificação de sentimentos. Ou seja, você vê se um texto é favorável ou contrário a alguma coisa. Vocês já sabem que esse é um problema bastante desafiador. Então, como é que a gente treina ele? Uma das formas de você pegar é que você pega resenhas escritas por seres humanos em conjuntos de dados em que você tem algum metadado que ajude a fazer uma inferência se o texto é positivo ou é negativo. Você tem aqui três conjuntos de dados. O IMDB, que é um repositório de análise de filmes. O Yelp, que é análise de restaurantes. E a Amazon, que tem vários produtos, mas o foco é análise de livros. Ou seja, as pessoas que postam suas resenhas nessas plataformas, em geral, elas escrevem um texto livre falando que elas bem entendem e frequentemente elas põem uma nota para aquele objeto que elas estão descrevendo. Em geral, será uma nota de um a cinco estrelas. Então, o que você considera? Se o cara teve uma ou duas estrelas, você considera que o texto é crítico em relação ao objeto. Se ele teve quatro ou cinco estrelas, você considera que o texto é elogioso em relação a esse objeto. Então, você usa a resenha para tentar adivinhar qual é a avaliação que está sendo feita na resenha. Se ela é positiva, elogiosa, ou se ela é crítica e criticando o objeto, seja para filmes, restaurantes ou livros. Então, esse tipo de tarefa já está sendo feita de forma muito bem. O desempenho, vou mostrar para vocês mais à frente, já é assim tão bom que já é perfeitamente utilizável na prática. se você tiver um problema que se enquadra nesse tipo de problema, ou seja, eu tenho um conjunto de avaliações feitas por usuários de algum serviço da ANEL e eu quero saber se essa avaliação é positiva ou negativa. Se você tiver uma base de treinamento com, sei lá, é difícil estimar, mas mais de mil comentários feitos por pessoas que foram manualmente classificadas. Você diz, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Se você pega um modelo desse que já é muito bom e você retreina ele, faz os ajustes finos com esse seu conjunto de dados relativamente pequeno, ele já vai ser capaz de fazer essa classificação para você com a taxa de acurácia muito alta. Bom, então, falamos de classificação de texto. Agora, vamos falar de outras tarefas associadas à compreensão de texto. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu mais ou menos há um ano e meio foi que descobriu-se que se você treina um algoritmo para uma tarefa, ele já ganha um desempenho com uma outra tarefa diferente. Ou seja, começou-se a usar uma transferência de conhecimento interno dentro do próprio algoritmo. Em vez de ter um algoritmo especializado em fazer muito bem uma tarefa, você treina ele para fazer, isso aqui são nove tarefas diferentes, com datasets diferentes. e em cada um desses datasets, em cada uma dessas tarefas, ele vai aprender um pouquinho mais das características da linguagem. E essa compreensão adicional que ele obteve na primeira tarefa, ele vai usá-la para melhorar o desempenho dele na segunda tarefa. Agora, vou descrever então essas tarefas. Aqui são as siglas dos conjuntos de dados que suportam essas tarefas. O primeiro seria reconhecer frases gramaticalmente bem formadas. Na prática, eles selecionaram vários livros e artigos de jornais bem reputados em que você considera que o que eles escrevem é gramaticalmente perfeito. E eles pagaram pessoas para fazer uma paráfrase das frases desse artigo introduzindo falhas gramaticais. Então, a tarefa é dar uma frase, saber se existe ou não um erro gramatical na frase. A segunda é a análise de sentimentos, que eu já falei para vocês sobre filmes, mas também existem outros datasets sobre restaurantes, livros e outras coisas. Isso aqui é a ideia de equivalência semântica entre frases. Isso aqui é explícito também da paráfrase. Você tem um conjunto de frases, você pagou pessoas para escreverem uma frase que seja uma paráfrase da primeira, ou seja, diz a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. E aí você pega um conjunto de frases e você diz para o algoritmo, a frase A é ou não é uma paráfrase da frase B. E aí vocês veem a complexidade de fazer isso. Você tem que o algoritmo consiga entender tão bem a representação do conhecimento do que está sendo dito na frase A, que ele consiga mapear e dizer é equivalente ao que está sendo dito na frase B ou não. Depois você tem a ideia estimativa do grau de similaridade semântica entre frases. Aí você tem então conjuntos de frases e pessoas que avaliaram o grau de similaridade. Pode ser uma que seria, como o caso anterior, seria a similaridade perfeita, ou seja, o que a frase A e o que a frase B dizem é exatamente a mesma coisa, ou a frase B pode ser levemente diferente, ela tem um escopo um pouquinho diferente de significado ou ela pode ser totalmente diferente. E aí tem uma estimativa do grau de similaridade. Isso é feito por seres humanos e a tarefa da máquina é dar duas frases, fazer uma estimativa desse grau de similaridade. Finalmente, você tem a ideia de inferência lógica entre premissa e hipótese. Você tem uma série de pessoas que construíram frases em que elas anunciam alguma coisa e depois fazem uma outra frase que pode ser ou uma decorrência lógica do conteúdo da primeira ou pode ser uma oposição lógica ao conteúdo da primeira ou pode estar falando alguma coisa que não tem nada a ver com o que a primeira diz. São os três possíveis resultados. Aí tem coisas, por exemplo, tem o silogismo clássico, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, consequência, Sócrates é mortal. Você consegue fazer esse tipo de coisa sem ter que formalizar a lógica. Você dá uma série de exemplos em que existem essas relações de antecedente e consequente e o algoritmo aprende por si só como formalizar o conhecimento do conteúdo presente naquelas frases para ver se existe uma consequência lógica ou uma oposição lógica ou a indiferença. Finalmente, a ideia de perguntas e respostas, você tem um texto que fala alguma coisa e você faz uma pergunta sobre esse texto e ele responde a sua pergunta utilizando a base de conhecimento presente no texto. Vou mostrar mais exemplos disso aqui. E, finalmente, a ideia de desambiguação de pronomes. É do tipo, eu falo alguma coisa, uma primeira frase, falando de algum objeto e depois eu faço uma segunda frase que eu me refiro a um dos objetos enunciados na primeira frase. Eu uso um pronome. Um exemplo, eu falei que o João está cansado da Maria e aí depois eu ponho ele quer se mudar. Esse ele refere-se a João e não a Maria. Então, você tem uma série de exemplos desses e a máquina tem que, a partir da referência do pronome, identificar qual é o objeto ao qual aquele pronome se refere. Aí, nesse caso que eu falei para você, é relativamente simples porque, por causa do gênero, você já consegue associá-lo. Mas, às vezes, a relação é bem mais complexa. Depende daquilo que está sendo dito sobre o pronome para poder saber qual dos objetos antecedentes melhor se encaixa naquelas propriedades escritas na frase seguinte com o pronome. E tem coisas, por exemplo, do tipo que envolve conhecimento sobre o mundo. Por exemplo, eu digo, eu quis arrumar o meu, sei lá, a minha guitarra na caixa. É, quis arrumar a minha guitarra na caixa, mas ela era muito grande. O que é que você entende que quem é esse ela? Refere-se a caixa ou a guitarra? Você sabe que no mundo real, para uma coisa caber na outra, a que cabe tem que ser maior do que a que está sendo cabida. Logo, eu posso dizer que não deu porque ela era muito grande, então eu estou referindo à guitarra. Mas se eu fiz essa mesma frase, botando, mas ela era muito pequena, aí já fica claro que na verdade é a caixa que eu estou falando. Vocês veem a complexidade de modelizar isso. E agora vem os resultados. Eu fiz essa apresentação um pouquinho mais reduzida, três semanas atrás, foi justamente quando tive contato com a Cátia e a Flávia, e três semanas atrás, essa tabela, ela parava aqui, nesse 3 e 4. Nessas últimas três semanas, surgiu dois novos estados da arte que superaram o desempenho de compreensão do texto feito por humanos sobre essas tarefas. Eu não sei se vocês se dão conta do quão incrível isso é. Então você tem nove tarefas que eu descrevi para vocês, em cada uma dessas nove, você avalia o desempenho do seu algoritmo nelas, isso gera um placar geral, e você faz então o score desses diversos algoritmos em função disso. Esse aqui é o desempenho básico feito por seres humanos. Fomos selecionados aleatoriamente na população, depois eu explico mais em detalhes como é feito, e eles fizeram todas essas provas, tiveram seu desempenho, e isso aqui teria mais ou menos o desempenho médio humano. E você viu que então nessas três últimas semanas, dois novos algoritmos superaram esse desempenho. Um é da Microsoft e o outro é uma parceria da Google com a Universidade Carnegie Mellon. E se você acompanhar, por exemplo, o rápido crescimento desse desempenho, você vai ver que essa tarefa já está sendo superada. Tanto é que esse problema aqui chama-se General Language Understanding Evaluation. Já está sendo proposto agora uma nova tarefa mais complexa, chamada Super Glue, com desafios linguísticos ainda mais complexos, de forma a criar espaço entre o desempenho humano e o desempenho da máquina. estritamente falando, não quer dizer que a máquina superou a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreender texto. Aqui. A nossa capacidade de compreender texto avaliado naquelas provas foi superada. Mas tem outras provas mais complexas ou coisas que a gente ainda não conseguiu formalizá-lo e que a nossa capacidade de compreensão ainda supera a da máquina. Mas dentro desse escopo limitado, mas ainda assim relativamente amplo das tarefas que eu descrevi para vocês, já é possível obter um desempenho acima do humano. Nesse placar aqui não tem as datas, mas assim, boa parte desses resultados são extremamente recentes. Acho que o mais antigo tem há mais ou menos um ano e meio e esses dois mais recentes. Então esse daqui, eu fiz a apresentação na terça-feira, três semanas atrás, e esse resultado saiu na sexta. E esse daqui, o do XLnet, saiu, acho que foi a semana passada. E a presença dele nesse placar específico saiu essa semana. Agora eu vou mostrar um outro conjunto de dados para compreensão de texto, para ampliar para vocês os detalhes de como isso é feito. Então esse aqui é um outro conjunto de dados chamado Stanford Question Answering Dataset. Ou seja, você seleciona inicialmente 500 artigos da Wikipedia que descreve algum objeto, um processo político, um país, a carreira de alguém, alguma coisa desse. E aí você pega esses artigos e você contrata pessoas, depois vão entrar em detalhes do que são crowd workers, para criar perguntas associadas a conteúdo descrito no artigo da Wikipedia. Então eles criam uma pergunta e dizem qual seria a resposta esperada presente naquele artigo para responder a essa pergunta. Uma vez que eles fizeram isso, você contrata outras pessoas para dar daquelas perguntas, criar novas perguntas que se pareçam com as primeiras, mas cuja resposta não esteja no texto. Essas seriam as 50 mil perguntas adversariais e 100 mil perguntas cuja resposta se encontra dentro do artigo. E aí você treina os algoritmos de compreensão da linguagem para conseguirem responder a essas perguntas quando são perguntas válidas, cuja resposta está conteúdo no texto, ou identificar que a resposta àquela pergunta não está contida no texto. E aí você tem o desempenho humano também superado, e agora você tem dois ou três, sendo que o grande campeão é esse daqui, esse daqui foi publicado em maio de 2019, como modelo único. Você vê que os que estão em cima são ensembles, são como se fossem misturas de modelos. Vai ser publicado provavelmente nos próximos dias esse mesmo algoritmo na sua modalidade em ensemble, e aí vai superar todos os anteriores. Então, para mostrar também que essa tarefa é extremamente complexa, de fazer o mapeamento de conhecimento presente num texto, e responder a perguntas sobre esse conhecimento, já é feito com um nível de desempenho, pelo menos em inglês, maior do que esses crowdworkers. E aí vamos ter que entrar em detalhes sobre o que é um crowdworker. Isso aqui não é o humano típico, é alguém que está sendo pago a valor bem pequeno para uma tarefa específica dessa de ler o texto e responder a pergunta. Se ele erra muito, ele não é remunerado. Mas se ele erra um pouquinho, ele continua sendo remunerado. Ou seja, é como se fosse um ser humano preguiçoso. Ele vai ler rapidamente o texto para tentar responder o mais rapidamente a pergunta, porque o que ele quer, na verdade, é acumular um grande número de pequenas tarefas para o qual ele vai ser remunerado. Existem diversas plataformas que permitem fazer esse crowdworking. A mais usada é a da Amazon, chamada Mechanical Turk. Tem toda uma história associada a esse Mechanical Turk que é fantástica, mas como eu estou com pouco tempo, eu vou pular para o essencial. A ideia é que esse Mechanical Turk é como se fosse uma falsa IA. Se você tivesse uma boa IA, ela responderia a pergunta para você. Mas a IA, antes de você treiná-la, ela não é capaz de fazê-la. Então, você pega esse conjunto de perguntas e respostas que você gostaria que a IA respondesse, você encapsula isso e você distribui ela automaticamente a um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. Essas pessoas recebem essa carga de trabalho bem pequena, que você pode fazer às vezes uma carga média de algo como 15 segundos a no máximo 5 minutos por tarefa, você responde aquilo ali e você é remunerado por aquilo. como se fosse um leilão contínuo que você tivesse um monte de tarefas, as pessoas dão uma olhada na complexidade da tarefa, se elas acham isso adequado, chato ou não, e a remuneração, e elas escolhem pegar uma tarefa dessas. A mesma tarefa é submetida a várias pessoas para fazer controle de qualidade e elas respondem aquilo. É uma forma muito fácil de você usar pessoas para treinar uma IA. Você pega a tarefa que você quer que a IA saiba fazer, você empurra ela para o número de pessoas cadastradas nesse Mechanical Turk, está em várias dezenas de milhões de pessoas. E aí você tem uma taxa de respostas extremamente curta. Se você estiver disposto, por exemplo, a anotar um milhão de textos, se você tiver um orçamento razoável para fazê-lo, você dá um push disso e amanhã você tem um milhão de textos anotados. O problema é o custo de fazê-lo. Então, esses crowd workers não são representantes típicos da humanidade. É o humano preguiçoso, mas que ainda assim tem um incentivo e tem um bom desempenho. E o desempenho dele já foi superado. Agora, um outro conjunto de dados de compreensão de texto, ainda mais complexo. Esse aqui é bem interessante. Então, são provas de inglês, de proficiência em inglês que foram passadas para estudantes chineses. E são estudantes chineses de 12 a 18 anos correspondentes ao ensino médio. Então, você tem 28 mil trechos de texto no qual tem 100 mil perguntas. O legal é que cada uma dessas perguntas foi criada por um professor chinês de inglês. Ou seja, é algo que põe em destaque tanto a parte de compreensão linguística como também a capacidade de raciocínio da criança para conseguir extrair do texto uma possível resposta para aquela pergunta. Ou seja, é algo bem mais complexo. e aqui tem alguns exemplos simples. Você dá, por exemplo, o texto e você pergunta para o aluno qual seria um bom título para o trecho de texto. E aí você tem que o professor de inglês, o professor chinês de inglês, ele já sugere um título. E aí você considera que é um acerto pleno da IA se ela consegue sugerir exatamente aquele mesmo título. Mas você tem coisas como qual foi a atitude do autor em relação aos prêmios da indústria. Aí você tem que fazer uma inferência a partir da informação conteúdo no texto para você imaginar um desdobramento daquilo. Ou pode ser uma dedução. Quais das seguintes afirmações estão erradas de acordo com o texto? Eu vou entrar em mais detalhes com um exemplo específico. Eu vou ler rapidamente esse texto porque eu acho que ele é bem representativo de que essas tarefas não são triviais. Era uma noite fria. O taxista não levou sequer um passageiro o dia todo. Quando ele passou para a estação ferroviária ele viu um jovem saindo com duas malas nas mãos. Então o taxista foi até ele e perguntou onde você está indo senhor? Para o hotel vermelho. O jovem respondeu. Quando o taxista ouviu isso ele não se sentiu mais feliz. O jovem daria apenas três dólares porque o hotel ficava perto da estação de trem. Mas de repente ele teve uma ideia. Ele levou o jovem através de muitas ruas da cidade grande. Depois de muito tempo chegaram ao hotel. Aqui estamos você precisa me pagar quinze dólares por favor. O taxista disse ao jovem o que? Quinze dólares? Você acha que eu sou um tolo? Só na semana passada peguei um táxi da estação de trem para este hotel e só paguei doze dólares. Eu sei o quanto eu tenho que pagar pela viagem. Esse aqui é o texto semente. E aí vem as perguntas associadas a esse texto. Primeiro, provavelmente o motorista de táxi recebeu finalmente tantos dólares. E aí qual seria então a resposta correta para isso? eu pus o destaque aqui nos valores numéricos porque eu fiz uma pergunta dessa para uma colega e ela se enrolou na resposta. Aí eu destaquei então estimativa do motorista da corrida seria três dólares ele cobrou quinze e o jovem disse que na semana anterior ele tinha pagado apenas doze. Então espere-se então que esse jovem indignado com o motorista ele só queira pagar doze novamente. E a segunda pergunta qual das opções seguintes é a verdadeira? Os dois motoristas de táxi eram ambos honestos? Os dois motoristas de táxi enganaram o jovem passageiro? É muito longe entre a estação de trem e o hotel vermelho? Ou o jovem conhecia a distância entre a estação de trem e o hotel vermelho? Tenta agora explicar o seu processo cognitivo para entender como responder a essas perguntas. E para quem já programa eu imagino que vocês sabem que com o que vocês sabem de programação não dá para responder a isso. Isso aqui é muito complexo. Você tem que entender essa ideia de falsas informações da enrolada de uma pessoa sobre a outra de o cara que estava indignado com um enrolado na verdade ela estava sendo submetida uma outra enrolada enfim é algo extremamente difícil pois sobre esse tipo de dataset e aí vai vir o resultado o algoritmo hoje já consegue acertar 81% das vezes. Então aqui ele entra em detalhes entre esse M e o H o M seria o middle school seja de 12 a 15 anos e o H o high school de 15 a 18 aí então os textos mais complexos em geral eles prevêem dessa base dos alunos mais velhos e os textos mais simples dessa parte dos alunos mais jovens então esse resultado xlnet é aqui de junho da google brain com sim e mil que eu falei para vocês superou o desempenho dos turkers os crowdsourcers que eu falei para vocês mas ainda está aquém do máximo desempenho possível isso aqui foram especialistas humanos que validaram cada uma daquelas perguntas e respostas vendo se a pergunta fornecida pelo professor chinês era correta ou não ou se havia alguma ambiguidade quando havia alguma ambiguidade eles mantiveram a pergunta mas consideram que atingir aquele desempenho de resposta não é necessário então aqui seria o máximo de acerto possível é 94.5 o resto seria ruído ou coisas muito ambíguas que eles consideram que não é razoável esperar que alguém acerte aqui seria o desempenho médio humano nessas circunstâncias em que você está estimulado em responder rápido e não necessariamente gastar muito tempo fazendo e não são especialistas ainda que nesse caso específico eles contrataram pessoas no Turker que já tinham o status de mestre ou seja são pessoas que em geral erram muito pouco e todas as suas tarefas são aceitas pelo cliente ou seja não são pessoas que vão tentar responder rapidamente são pessoas que vão realmente fazer um esforço em acertar e ainda assim 73% no desempenho humano 81% no do Google Brain nesse algoritmo de IA inclusive para a parte mais difícil onde o desempenho humano caía significativamente a razão para isso é que justamente o esforço de você responder corretamente essas perguntas mais complexas é muito maior o texto é mais longo e você tem que passar mais tempo refletindo sobre o que é correto ou não e a tendência então dos Turkers é meio que empurrarem isso com a barriga e não se dedicarem tanto ou seja é por isso que o humano tem uma queda assim tão significativa entre o dataset mais fácil e o mais difícil e você vê que a queda de desempenho do algoritmo é muito menor entre esses dois datasets isso aqui e também resultados hiper recentes quando eu vi isso daqui eu fiquei surpreso finalmente chegamos lá na capacidade da máquina entender razoavelmente bem o texto humano bom eu falei pra você da parte de compreensão mas tinha naquele diagrama o outro lado que é a partir de uma representação da semântica de um texto da semântica de intenções ou de objetos que você está querendo descrever criar o texto que corresponde àquilo isso chama-se geração de texto e teve também resultados significativos em geração de texto aí eu vou falar de um específico que é esse GPT-2 então ele foi treinado da seguinte forma ele foi treinado mas os outros também foram treinados basicamente da mesma forma a principal tarefa de treinamento inicial desses modelos chama-se modelagem de linguagem e como é que ela funciona você pega um texto e você aleatoriamente esconde uma palavra do texto e diz para o algoritmo tente prever qual é essa palavra que eu acabei de esconder então ele vai ler a frase vai ter uma palavra que vai estar omitida e ele sabe que está omitida naquela posição e vai ter o resto da frase ele vai entender o contexto e vai chutar qual seria a palavra que melhor se encaixaria naquela palavra que foi emitida ele vai fazer isso bilhões ou trilhões de vezes sobre todo o seu corpus de texto depois de treinado ele consegue acertar razoavelmente a palavra que está faltando mas você entende que para essa tarefa funcionar ou seja para o algoritmo conseguir prever adequadamente essa palavra que está faltando é preciso que ele consiga entender a relação entre as palavras o significado delas a semântica que está subjacente àquela frase e por que essa tarefa específica é adotada porque ela usa uma forma de aprendizado chamado supervisionado em aquela que você passa para o IA um desafio para o qual você já conhece a resposta no caso eu passei uma frase eu escolhi uma palavra que eu esconderia logo eu já sei qual é o resultado que eu quero que a máquina adivinhe é aquela palavra que eu escondi e em geral esse é o principal gargalo em aplicações de IA a IA em geral ela funciona muito bem quando ela é treinada desse modo supervisionado em que você já sabe o resultado que você espera que a IA produza a outra forma de fazer não supervisionado em que você não tem esse rótulo que seria a resposta correta e ainda assim a IA tenta aprender alguma coisa uma das grandes inovações que está tendo recentemente é que você está conseguindo treinar uma IA de modo supervisionado mas com um conjunto de dado que inicialmente não teria rótulos os rótulos são gerados automaticamente extraídos do próprio dado no caso do texto agora que eu falei para vocês como fazê-lo ficou óbvio você tem um monte de texto você não tem rótulos escrevendo o texto mas você consegue extraindo palavras do texto fazer uma tarefa que corresponde a prever a palavra que você retirou isso serve de rótulo para aquela tarefa específica então no treinamento desse modelo de linguagem utilizou-se um grande número de textos pegou-se todo o texto da Wikipedia em inglês e mais um monte de outros textos de fóruns de discussão de extração de livros que estão no domínio público naquele projeto Gutenberg e coisas desse tipo e sobre essa base grande de texto treinou-se um modelo que é capaz de prever razoavelmente razoavelmente a taxa de acurácia desse é baixa mesmo vocês se eu escondo uma palavra de um texto você não conseguiria acertar sistematicamente que tem essa questão de ambiguidade de sinonimia há várias possíveis palavras que se encaixariam naquele texto e o que você quer prever é a palavra exata que foi retirada do texto original o poder computacional para treinar isso daqui é gigantesco esse foi é talvez uma das lições importantes de toda a apresentação que eu vou fazer para vocês o modelo básico é relativamente simples preveja a palavra que foi escondida e a versão inicial desse aqui era o GPT-1 já tinha um desempenho bom eles usaram a mesma arquitetura tudo igual mas multiplicaram por 10 a quantidade de texto e multiplicaram por mais do que 10 ainda o processamento e o desempenho aumentou significativamente essa é uma das coisas que eu acho que é contra intuitiva nessa área o que nós queremos fazer é aproximar a parte de semântica de racionalidade de compreensão profunda de um texto e não sabemos como fazer isso de forma precisa mas você tem um monte de subtarefas que estão associadas a essa tarefa complexa que você quer fazer como essa de prever a próxima palavra e o que está sendo descoberto empiricamente é que se você faz isso com um conjunto muito grande de texto e faz esse processamento intenso que leva uma boa curação uma melhora significativa na capacidade do algoritmo de prever essa palavra que está faltando ele acaba indiretamente compreendendo o texto de uma forma que você não conseguiria programar explicitamente e aí vem a meu ver o que é mais assustador e entusiasmante em relação a essa área é que agora eles estão treinando o GPT-3 com uma quantidade de texto muitíssimo maior e botando ainda mais processamento e espera-se que essa terceira versão desse mesmo algoritmo vai ser significativamente melhor do que a dois que eu vou mostrar para vocês agora então aqui tem o texto gerado aí tem o prompt que é o texto inicial que foi passado para o algoritmo e aqui é o texto que ele gerou com base nisso daqui vou passar para vocês em português para ficar mais simples mas se a gente entender a lógica como é feito eu pego um texto original e eu digo a partir desse texto continue a história para mim aí ele vai entender o que está no texto e vai criar um novo texto que seja coerente com aquilo que ele recebeu de input mas que seja geralmente coerente com todas as bases de texto que ele utilizou antes ele vai entender questões de narrativa questões de coerência textual e coisas desse tipo que ele vai usá-lo na geração do texto então o ponto de partida é em um achado chocante um cientista descobriu uma manada de unicórnios vivendo em um remoto vale anteriormente inexplorado na cordilheira dos Andes ainda mais surpreendente para o pesquisador foi o fato de que os unicórnios falavam inglês perfeitamente esse é o texto fantasioso que foi usado como ponto de partida do algoritmo e agora eu vou ler para vocês extratos do texto que foi gerado automaticamente a partir desse primeiro aqui eu vou destacar apenas alguns passagens doutor Jorge Pérez um biólogo evolucionário da universidade de La Paz e vários companheiros estavam explorando a cordilheira dos Andes quando encontraram um pequeno vale sem outros animais ou humanos Pérez notou que o vale tinha o que parecia ser uma fonte natural cercada por dois picos de rocha e neve prateada em seguida Pérez e os outros se aventuraram no vale quando chegamos ao topo de um pico a água parecia azul com alguns cristais no topo disse Pérez ao examinar essas criaturas bizarras os cientistas descobriram que as criaturas também falavam o inglês bastante regular Pérez afirmou podemos ver por exemplo que eles têm uma linguagem comum algo como um dialeto ou dialética o doutor Pérez acredita que os unicórnios podem ter se originado na Argentina onde se acreditavam que os animais eram descendentes de uma raça perdida de pessoas que viviam lá antes da chegada dos humanos naquelas partes da América do Sul embora suas origens ainda não sejam claras alguns acreditam que talvez as criaturas tenham sido criadas quando um humano e um unicórnio se conheceram em um tempo antes da civilização humana segundo Pérez na América do Sul esses incidentes parecem ser bastante comuns no entanto Pérez também apontou que é provável que a única maneira de saber com certeza se os unicórnios são de fato descendentes de uma raça alienígena perdida é através do DNA mas eles parecem conseguir se comunicar em inglês muito bem o que eu acredito ser um sinal de evolução ou pelo menos uma mudança na organização social disse o cientista então estão ou não surpresos pela capacidade de criação desse texto então se vocês olharem com cuidado vocês vão ver que o texto não é realmente coerente ele fala um monte de coisas que não se encaixam perfeitamente nos fatos mas numa leitura superficial você diria que isso aqui é um texto escrito por um ser humano ele conseguiu criar um personagem doutor Pérez quando só tinha dito que era um pesquisador e um cientista aí ele criou um nome que já tem um lado meio latino associou a um biólogo evolucionário uma universidade da região que tinha apenas cordilheira dos Andes fez uma série de inferências geográficas razoáveis descreveu o local fontes picos de rocha neve prateada tem vários elementos coerentes razoáveis agora você procura você também encontra elementos não coerentes por exemplo ele fala aqui de uma linguagem comum como um dialeto ou dialética não faz sentido mas que tem tem uma série de pequenas falhas mas é algo excepcional esse modelo GPT-2 foi considerado tão incrivelmente bom surpreendente ultrapassou a expectativa de qualidade do que poderia ser feito pelos próprios cientistas que desenvolveram isso então eles publicaram um artigo que descreve como fazê-lo e publicaram várias amostras de texto geradas pelo algoritmo mas eles não publicaram o algoritmo treinado e disseram que eles achavam que era perigoso demais que esse tipo de algoritmo mal utilizado pode ser usado como uma fábrica infinita de fake news em que você pega uma ideia que pode ser sei lá contenciosa ou às vezes até insultante ou criminosa você joga isso num gerador você tem como parametrizar esse gerador pra ele ter estilos diferentes e ele vai conseguir gerar infinitos textos que apoiam aquela ideia que exemplificam aquela ideia que suportam aquela ideia em estilos diferentes que pode fazer se passar por um grande número de pessoas você pode inundar redes sociais com robôs fazendo-se passar por seres humanos defendendo uma ideia absurda que um número apenas muito pequeno de pessoas realmente acreditam naquilo e aí gera uma falsa sensação que há uma massa de pessoas que acreditam naquilo bom eu falei pra vocês isso aqui era o GPT-2 estão treinando agora o 3 há uma expectativa de ganho significativo a base tecnológica desse GPT-2 é relativamente antiga usa um transformer que foi descoberto há um ano e meio atrás esses ganhos que eu mostrei pra vocês de compreensão de linguagem vão ser utilizados também pra geração ou seja esperem que ao longo dos próximos seis meses a um ano vai começar a surgir geradores de texto de um nível de qualidade a meu ver vai ser provavelmente indistinguível de texto gerado por seres humanos e aqui é um exemplo é um adeno que eu botei especialmente pra quem já entende de machine learning já quem não entende de machine learning talvez não ficará tão surpreendido a ideia é como fazer tradução não supervisionada eu falei pra vocês que a ideia de supervisão eu digo pra máquina exatamente o resultado que eu quero que ela gera e aí ela tenta gerar alguma coisa e se foi exatamente o que eu queria os elementos do algoritmo que contribuíram pra aquilo ali são reforçados aquilo que contribuiu pra um resultado que era diferente do que eu esperava são diminuídos e aos poucos o algoritmo converge pra criação daquilo que eu quero então a forma de fazê-lo supervisionada tradução é bastante intuitiva sei lá você vai lá no parlamento canadense que é obrigado a escrever todos os textos que eles fazem em inglês e em francês aí você pega um monte de texto em inglês um monte de texto em francês sobre a mesma coisa que foi traduzido por seres humanos aí você pega um monte de texto em inglês e diz pra máquina olha tenta fazer isso em francês e você já sabe exatamente o resultado que você quer depois você pega a mesma coisa em francês tenta traduzir pra inglês você já sabe exatamente o resultado que você quer ou tenta imaginar uma outra tarefa essa sim muito mais desafiadora eu pego um monte de texto em português e um monte de texto em inglês mas nunca o mesmo texto por exemplo eu pegaria um monte de livros da literatura brasileira e um monte de livros da literatura americana e britânica ou seja são corpos distintos que nunca tem o mesmo livro que esteja nas duas línguas e eu vou ensinar eu vou passar esse corpos um puro em português e um puro em inglês e vou dizer pra ele aprenda a traduzir pra mim ou seja eu nunca passei pro algoritmo um só exemplo de tradução apenas passei pra ele português e inglês o que que na prática ele faz ele entende português e ele entende inglês e depois ele vai fazer um mapeamento dos conceitos da representação interna que ele tem nas duas línguas ou seja quando você passou pra ele um monte de texto em português tinha o termo cachorro associado a esse termo cachorro tinha um monte de características como pelo como lati como au au como osso então ele fez uma relação entre o a palavra cachorro e as outras palavras associadas a cachorro ele fez a mesma coisa pro inglês ele pegou o dog e pegou a associação de dog com várias outras palavras que em inglês são associadas ao conceito de cachorro e quando ele tem essas duas representações ele procura semelhanças nas redes de relacionamento dos conceitos e aí por si só ele descobre que muito provavelmente cachorro é dog porque as relações de cachorro com as palavras em português se parecem com as relações de dog com as palavras em inglês e ele faz isso sistematicamente pra toda a linguagem e ele gera então um algoritmo de tradução sem nunca ter visto uma tradução isso aqui pra mim é fantástico eu conversei com especialistas brasileiros dessa área de machine learning quando eu falei pra eles esses resultados era impossível como é que você vai ensinar uma máquina sem nunca ter dado um exemplo daquilo que você quer mas enfim é o tipo de coisas incríveis que começam a se tornar viáveis a partir do momento que você tem uma representação conceitual mais aprofundada do texto saltos que você não imaginava fossem possíveis antes bom agora vou partir pra parte de como desenvolver competência eu espero eu espero que a primeira parte da NLP comprovou pra vocês que isso aqui é importante e que vale a pena vocês aproveitarem essa onda seja enquanto especificação de funcionalidades que vocês gostariam que seus sistemas tivessem seja espero eu em desenvolver essas capacidades de você mesmo você é capaz de utilizar essas descobertas e criar você mesmo as próximas etapas dessa inovação tecnológica então eu sou associado ao grupo de estudo em deep learning e machine learning de Brasília então é um grupo organizado por voluntários ele é gratuito aberto a todos na prática temos algo como 70% de servidores públicos 15% de universitários e 15% do setor privado temos apoio de diversos órgãos o meu principal co-organizador ele é do Senado eu sou do TCU o TCU ajuda bastante inclusive cedendo o local em que nós nos reunimos estamos nos reunindo nas últimas vezes no sábado pela manhã já realizamos mais de 50 encontros presenciais em um ano e meio de existência já chegamos a ter mais de 100 pessoas no mesmo encontro no sábado pela manhã sendo 70 servidores públicos ou seja o assunto é bem atraente para tirar 70 de nós de suas camas no sábado pela manhã temos mais de 1.200 inscritos nos meetups associados a esses grupos 750 inscritos no grupo do Telegram que passa as notícias mais óbvias duas pessoas que concluíram os cursos temos basicamente três cursos que seria o Practical Machine Learning que seria o Machine Learning em geral sem abordar especificamente Deep Learning que são as redes neurais profundas temos o Deep Learning já tivemos três turmas e o Advanced que tivemos apenas uma turma no total tivemos 211 pessoas que concluíram mas obviamente vários deles fizeram vários desses cursos daria um pouquinho mais de 100 pessoas que posso dizer hoje que tem uma boa base em Deep Learning capazes de entender esses artigos não é fácil mas eles tem a capacidade básica de entender os artigos e tentar uma reimplementação sobretudo esse número minúsculo dos sete que terminaram a parte avançada os nossos membros já participaram de diversos hackathons na semana passada teve a Campus Party na Campus Party teve um conjunto de hackathons as hackathons mais importantes que utilizavam em IA uma forma enviesada eu considero que foram a Petrobras e a do Ministério da Saúde as duas foram vencidas por membros do nosso grupo eu digo até que é covardia porque o pessoal tem uma formação muito melhor do que a média da formação disponível hoje em Brasília ou seja eles já entram com um aparato tecnológico muito mais sofisticado e que dá uma produtividade muito maior ou seja já começam uma mega vantagem em relação às outras equipes e geram resultados bons que em geral ganham essas competições já organizamos seminários tivemos um seminário que foi onde os colegas da ANEL participaram foram três semanas atrás tivemos lá no TCU eram 250 pessoas presenciais e um pouco mais do que isso à distância ou seja mais de 700 mais de 500 pessoas assistindo um seminário de A aplicada mostrando resultados desenvolvidos apresentamos esse de NLP com o modelo que nós fizemos em português o ILM Fit e um brasileiro que criou uma empresa uma startup chamada Data Robot que é uma das unicórnio ela teve uma uma valoração de mercado que superou um bilhão de dólares e ele criou essa empresa cinco anos atrás ele e um amigo americano e em cinco anos de desenvolvimento e investimento nessa área ela faz AutoML que é a automação da construção de modelos de Machine Learning é usar a IA para ajudar a construir novas IAIs e a valoração de mercado ele teve 224 milhões de dólares de aporte direto e com a valoração de mais de um bilhão de dólares esse cara três semanas atrás estava lá no TCU explicando para a gente como ele fez isso ganhamos International Fellowship e o nosso foco principal agora está sendo desenvolvimento de projetos aqui é a sala de aula com essas 100 pessoas dá para ver aqui o cameraman o cameraman infelizmente só esteve presente na primeira aula mas estamos com a câmera gravamos nossos encontros agora sem cameraman às vezes está desfocado tem todos esses defeitos práticos mas acompanhamos só que o conteúdo básico não é nosso a gente pega uma carona nesses cursos de altíssima qualidade feitos pela Fast.ai tudo de forma gratuita ou seja você pode aprender por você mesmo e eu recomendo que tente fazê-lo acesse lá fast.ai veja o conteúdo dos cursos e veja se você dá conta de aprender por você mesmo se conseguir ótimo se você achar isso muito difícil participe do grupo que a gente ajuda você a acompanhar esses cursos facilitamos a parte de desenvolvimento e prototipação ajudamos na parte de implementação ajudamos a tirar dúvidas de como realizar os treinamentos toda a parte de plataforma tecnológica tirar dúvidas conceituais e sobretudo guiar os projetos a gente acredita que a capacitação ela serve apenas para atrair os melhores e ajudá-los a nivelar o conhecimento mas a verdadeira criação de valor está nos projetos que são criados pelos nossos participantes aí estamos presentes em diversas redes sociais aqui no Medium temos as publicações geradas com os nossos resultados o Meetup é o nosso canal principal de localização no final da minha apresentação eu vou botar um QR Code para ter acesso fácil e temos todas as gravações dos nossos encontros essa apresentação agora está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube bom o curso que nós acompanhamos principalmente é esse e provavelmente no próximo semestre vamos adicionar um novo curso especificamente de NLP da Universidade de Stanford que usa Deep Learning gera resultados incríveis é aquilo que está um passo atrás do que está sendo feito de melhor e aqui tem o conteúdo desses cursos quem entende do assunto vê que é bem avançado mesmo na parte de ML o foco é Random Forest e redes neurais o básico e depois no DPL avançado coisas bem avançadas como detecção de objetos classificador com número pequeno de visualizações NLP com Transfer Learning redes gerativas adversariais que é uma parte maluca que eu gostaria de falar para vocês mas não temos tempo que tem várias partes malucas da IA o que eu mostrei para vocês é uma delas de NLP tem outras coisas que são ainda mais surpreendentes porque elas são visualmente impactantes e elas ultrapassam aquilo que nós imaginávamos que fosse possível mas requer mais tempo super resolução eles já conseguem fazer isso e aqui uma das coisas que eu tenho mais orgulho é a distribuição desses alunos da FSAI pelo mundo você vê que é um curso gigante com presença em todos os locais mas o que eu fico orgulhoso é esse destaquezinho aqui em Brasília que é a maior concentração de pessoas que acompanham esse curso em toda a América Latina e eu acho que isso aqui é o resultado direto do efeito desse grupo mas você vê que a gente está bem atrasado em relação aos indianos e você não vê nada na China ou quase nada na China porque o curso lá é bloqueado ou seja na verdade os chineses estão se conectando por proxy em outros locais e logo geram IPs mais diversificados mas os chineses estão maciçamente presentes nesse curso também então quais são os nossos objetivos do curso? capacitar e desenvolver IA estimular o ecossistema brasiliense de IA a gente acredita muito nisso que não adianta apenas capacitar você tem que capacitar identificar projetos arrumar patrocinadores dos projetos arrumar financiadores para transformar um projeto bem sucedido numa startup e finalmente conseguir dar escala para que a startup torne-se um negócio bem sucedido o meu sonho seria ver dentro daquelas centenas de pessoas formadas os empreendedores que vão gerar os próximos unicórnios em IA então identificamos demandas por soluções de IA ajudamos órgãos e empresas a construir isso aqui fazemos protótipos de uma forma gratuita ou seja, traga o seu problema seu desafio e seus dados a gente tenta motivar os membros do grupo que teriam interesse em desenvolver seu portfólio naquela área a gente ajudaria você a construir os primeiros protótipos reúne especialistas desenvolve projetos desafiadores e tenta acompanhar essa evolução da IA então nosso foco é em projetos a gente pode ajudar tanto no desenvolvimento como no suporte para especificação e estamos montando também um catálogo de projetos governamentais que já utilizam IA isso aqui são usos de IA atualmente no estado não quer dizer que nós estamos fazendo isso infelizmente ainda a ideia é que cada vez mais estejamos presentes aí você tem coisas que usam um IA um pouco mais simples que seria um robô que extrai informações do diário oficial e do Comprasnet mas extrai do texto de um termo de referência por exemplo o valor estimado daquela contratação que é um metadado que não está presente no Comprasnet e aí essa ideia de materialidade da contratação é um dos elementos que nos ajuda a priorizar uma avaliação de risco daquela contratação e logo como alocar esforço nosso TCU na fiscalização daquele objeto você tem o do geocontrole que usa imagens de satélite para tentar acompanhar a construção de obras públicas aí você tem um monte de satélites um monte de imagens o desafio está na interpretação das imagens aí você usa da IA para conseguir extrair da imagem da tela de forma automática características relevantes para acompanhar a construção pode ser por exemplo sei lá presença de árvores na ferrovia que está em construção a gente consegue fazer isso em forma automática hoje detecção de erros materiais isso aqui eu acho que é algo que interessaria vocês também a CGU também está fazendo várias aplicações interessantes acho que no judiciário um dos projetos mais inovadores é esse o Synapse que desenvolveu uma plataforma para desenvolvimento de algoritmos de NLP dentro da plataforma ou seja você tem uma ideia de como melhorar o algoritmo você desenvolve isso hospeda esse algoritmo na plataforma deles e esse algoritmo está automaticamente disponível sobre todas as bases de dados que já estão na plataforma ou seja o PJE tem um monte de documentos você desenvolve um melhor classificador de tipo de peça e automaticamente esse algoritmo estaria disponível para outros órgãos usarem o algoritmo sobre os seus dados específicos enfim eu não vou falar em detalhes dessas soluções que eu não as conheço profundamente só apenas citando aqui o por alto que eu já conheço tem um resultado bem interessante do Vitor do STF com o NB que a STF contratou o NB para fazer isso eles conseguiram atingir criar um classificador de peças processuais ele vê um processo judicial com um monte de tipos de peças ele vê uma peça e diz isso aqui é um recurso isso aqui é uma decisão isso aqui é uma interpelação ele vai dizendo qual é o tipo de recurso e isso com acurácia altíssima ou seja já estamos fazendo bons resultados mas ainda é assim o engatinhar com o que eu mostrei para vocês que é possível ser feito que está sendo feito hoje em laboratório vocês veem que o escopo de aplicações é imenso cabe a nós conseguir tornar isso real eu quero a ajuda de vocês para tornar isso possível pelo menos no escopo da ANEL então próximos passos minha sugestão para vocês tentem entrar em cursos grupo de estudo participar de hackathons esse Kaggle é uma ótima ferramenta de aprendizado para quem já é dessa área ele te fornece os dados te fornece o desafio você cria o seu algoritmo manda os resultados do seu algoritmo para a plataforma ela avalia e te diz quão bom é o seu resultado ou seja é uma ótima plataforma para suportar o desenvolvimento nessa área e institucionalmente tentem tocar projetos pilotos é dessa forma que vocês vão aprender o que é que funciona o que é que não funciona qual é o tempo de resposta o quão caro ou difícil é conseguir atender uma necessidade de negócio por meio de uso de machine learning palestras desse tipo já estão gravadas eu tenho lá o meu youtube e essa palestra também vai estar lá presente e aqui essa apresentação originalmente ela tem 165 transparências leva um pouco mais de 3 horas para ser dado incompleto pulei várias etapas mas vou passar para vocês agora a síntese final que eu daria com a apresentação completa por que que esse salto de desempenho está ocorrendo agora tem várias razões uma delas é a grande disponibilidade de dados ficou claro com os exemplos que eu já mostrei e mais ainda nos outros que eu não pude mostrar que quando você tem mais dados em geral o desempenho do algoritmo melhora e não tem um claro limite para isso se você tem um milhão de decisões ele vai chegar a um certo desempenho você põe 10 milhões de decisões e é quase que certo que o desempenho vai melhorar aí você põe 100 milhões de decisões vai continuar melhorando é uma das coisas que é diferente do deep learning em relação aos outros algoritmos os outros algoritmos eles tem meio que a capacidade máxima que ele tem de extrair informação dos seus dados e aí se você põe sei lá mil elementos ele aprendeu o padrão básico que é o máximo que ele é capaz de expressar se depois você põe 10 mil elementos ou um milhão de elementos o desempenho dele não melhora ele atingiu a saturação do que aquele modelo é capaz de extrair redes neurais profundas praticamente não tem um claro limite de capacidade você consegue aumentar o tamanho da rede aumenta a capacidade dela e se você tiver mais dados em geral pode-se melhorar a qualidade do resultado tem outras limitações de arquitetura da rede a capacidade de treinar e a quantidade de dados mas em geral quantos mais dados melhor o desempenho você consegue obter então isso é um dos pilares do aumento de capacidade aumentou-se a quantidade de dados segundo aumentou-se a capacidade computacional disponível para treinar modelos cada vez mais complexos hoje você tem supercomputadores na nuvem que você consegue alugar por um valor relativamente pequeno por hora aí você quer por exemplo treinar esse modelo GPT2 esse é um desafio eles levaram três semanas de treinamento usando supercomputadores na nuvem e eles pagaram acho que o valor estimado eles não divulgaram esse valor mas o professor do curso que eu acompanho estimou que o valor necessário para treiná-lo seria 100 mil dólares ou seja não é algo trivial não dá para você fazer isso em casa facilmente mas institucionalmente se você disser que isso aqui é importante teria como você conseguir gerar isso aqui ou seja a barreira de entrada hoje ela é muito menor do que era pouco tempo atrás então dados poder computacional e a meu ver o terceiro que é sistematicamente subestimado na mídia em geral houve ganhos significativos algorítmicos os nossos algoritmos de hoje são muito melhores na sua eficiência na sua capacidade de melhor utilizar os dados do que eram duas semanas atrás ou seja está tendo uma explosão na melhora algorítmica de como treinar uma inteligência artificial e é daqui que eu acho que vai vir uma boa parte dos ganhos futuros então você tem três vertentes três dimensões que são parcialmente independentes que estão empurrando a IA para frente mais dados mais processamentos e melhoras algorítmicas no processamento cada uma delas por si só eu acho já seria capaz de gerar resultados fantásticos num curto período de tempo com as três juntas assim não há limite esperado para o desempenho disso e aí entra esse último elemento que é a ideia de revolução do desempenho saiam daqui com essa ideia o que está sendo feito hoje é tremendamente melhor do que era disponível até pouco tempo atrás e espera-se que essa tendência de crescimento rápido no desempenho e nas funcionalidades continue ainda por mais um tempo e finalmente eu falei disso aqui é basicamente isso recomendação institucional divulgar a compreensão do impacto esperado da IA mostrando o que ela é capaz de fazer o que se espera que ela faça num curto período de tempo tenha a sua estratégia de dados facilite que qualquer parte da sua instituição tenha acesso aos dados de toda a instituição de tal forma que você consiga criar seus próprios modelos utilizando seus dados e os dados do seu vizinho hoje as instituições tendem a ser bastante enclausuradas em que você tem acesso aos dados do seu departamento mas o departamento está ao lado e em geral você não tem acesso a eles construir competências ou seja vale muito investir hoje em capacitação nessa área os resultados estão sendo fantásticos e é uma área com uma profunda demanda de mercado ou seja se você tem incerteza quanto ao futuro do serviço público brasileiro isso aqui a meu ver é uma estratégia bastante segura de capacitação e qualificação ganhos de eficiência inserção em diversos serviços e aí finalmente a última transparência de conclusão por que eu acho que nós devemos priorizar a IA a ciência da tecnologia está gerando vários resultados bem interessantes em biotecnologia em nanotecnologia IoT blockchain há um monte de áreas que são atraentes que você poderia dizer beleza vamos focar nessa eu acho que IA é diferente eu acho que o tipo de resultado que você consegue com a IA supera em muito os melhores resultados que você vai conseguir obter com todo o resto junto em parte porque a IA consegue multiplicar os resultados de todos os demais enquanto que os demais em geral não geram resultados muito melhores uns para os outros mas aí eu vou pegar uma síntese que eu peguei de um outro um francês chamado Cédric Villani que ele combina duas facetas interessantes ele é medalha Fields que é o equivalente a um prêmio Nobel para matemática ou seja ele é dos raros matemáticos vivos cujo trabalho é considerado tão incrível que ele ganhou esse prêmio mas ele também é deputado francês e na sua função de deputado ele foi encarregado de elaborar um relatório sobre a posição da França em relação a IA e sugerir para o governo uma estratégia nacional para a IA eles estão falando da França que é a quinta maior economia mundial num país com uma forte tradição em pesquisa e tecnologia e esse cara está assustado então a primeira razão que ele traz é isso por que priorizar a IA por necessidade que se você não domina a IA você vai ser dominado por quem domina a IA esse francês ele escreveu num dos textos dele que ele teme um processo de cibercolonização em que os outros países e aí claramente Chinas e Estados Unidos ao dominarem a tecnologia de IA vão conseguir trivializar as contribuições econômicas do resto do planeta e aí ele teme que a França se torne uma cibercolônia dos Estados Unidos e da China segundo o gosto do desafio desenvolver aplicações transformadoras em todas as áreas de atividade humana eu nunca vi até agora uma área específica que ajude a produzir resultados interessantes em tantas outras áreas você tem por exemplo pessoas dessa área de Machine Learning que ganham competições por exemplo de tradução do chinês para o persa e ninguém na equipe fala nem chinês nem persa você tem que dominar Machine Learning você tem os dados e o conhecimento específico da área de aplicação você extrai dos dados logo o seu conhecimento em Machine Learning ele é extremamente geral e amplo e pode ser utilizado em qualquer área de conhecimento o mesmo cara que ganhou essa competição de tradução chinês em chinês persa ele pode na semana seguinte participar de uma outra competição do Kaggle de previsão de propriedades fisico-químicas dado uma molécula sugerida e aconteceu isso financiado pela Pfizer eles tinham um monte de moléculas eles tinham testes fáceis de serem feitos baratos que já tinham feitos e testes biológicos extremamente complexos serem feitos que precisavam de cobaias e coisas assim e a tarefa era dados os resultados daquela molécula nos testes fáceis preveja o resultado daquela molécula nos testes complexos a equipe que ganhou isso superou em muito o estado da arte conhecido até então e não tinha um químico na equipe é isso que eu acho extraordinário você domina uma área que é meta em relação às outras áreas e você gera bons resultados nas outras áreas simplesmente pegando os dados delas sem necessariamente ter um especialista nessa área e finalmente pelo prazer intelectual descobrir algo novo surpreendente e pronto para ser explorado é agora que está acontecendo não aguardem mais dois ou três anos que há uma chance da parte mais fácil dessa onda já ter sido pega obrigado e aqui tem o link para o machine learning se vocês tiverem perguntas eu posso trazer aqui a estrutura da apresentação então pode ser sobre os temas que eu já apresentei ou sobre outros temas que eu pulei na divisão computacional ou outras coisas então se ninguém tiver nenhuma pergunta eu vou ficar desconfiado então colega acho que tem que ligá-lo ainda bom dia primeiro agradecer a apresentação muito esclarecedor é notável que a inteligência artificial vem para auxiliar a vida humana em tarefas simples complexas e agilizar eu queria saber se futuramente vai ser possível distinguir o que foi feito por um humano o que foi feito pela máquina e no campo ético como é que isso vai funcionar por exemplo produções intelectuais eu já vi que tem IA compondo música fazendo obra de arte quadro como é que vai ficar essa questão no campo acadêmico no campo ético o que foi feito por exemplo sei lá um TCC eu posso colocar um IA para produzir um TCC eu posso pegar um IA para produzir um livro como é que isso vai ser mensurado na forma ética na forma monetária eu posso criar uma fazenda de produtores musicais alguma coisa do tipo é muito legal já vi vários exemplos várias das coisas que você falou já estão sendo feitas a Springer ela publicou recentemente um primeiro livro publicado por elas pelo menos escrito totalmente por um IA tem um pesquisador por trás que orientou o algoritmo para escrever de um certo tipo de forma sobre um tema específico mas basicamente essa IA ela vasculhou a internet a partir de procurando fontes pegou milhares de artigos sobre o tema extraiu informação desses artigos e conseguiu construir uma narrativa mais coerente sintetizando os achados mais recentes de diversas áreas ou seja sim é possível escrever um livro usando IA já teve um leilão na Christie's que é a maior casa de leilões que leiloou pela primeira vez um quadro que foi pintado por um IA acho que foi 200 mil dólares ainda foi barato mas já teve vários outros depois o que mais música já tem música composta tem uma apresentação da NVIDIA em que ele começa a mostrar vários resultados da IA todos apoiados pela tecnologia da empresa e ao fundo fica tocando uma música orquestral linda maravilhosa e no final ele anuncia que a própria música foi composta por um IA esse problema que você levantou de direitos autorais de reconhecimento da pessoa tudo isso está sendo questionado você tem algoritmos que estão sendo publicados hoje que você pega uma sequência inicial de notas com aquele texto gerado e ele vai gerando uma composição posterior daquilo teve inclusive um gadgetzinho da Google que ficou disponível na página principal dele teve um dia desses que você selecionava algumas notas musicais você botava aleatoriamente e ele compunha uma obra no estilo de Bach usando aquela melodia básica que você botou aí assim me parece claro que o resultado disso era para ser considerado não autoral é um desdobramento mecânico de alguma coisa mas saber como os diversos estados vão se focar em atribuir direitos ou não isso aqui é uma questão muito que vai variar de país para país mas só para mostrar que está acontecendo vai somente aumentar e em geral a minha meta recomendação é se você acha que alguma coisa é impossível de ser feita por um IA pense duas vezes que provavelmente você está enganado o limite de competências de IA não é realmente definível de antemão e dia a dia você vê coisas que se achava que ou seria inatingível ou que levaria décadas que está sendo atingido uma das partes que mais me surpreendeu foi essa da aproximação da parte semântica usando apenas textos você consegue por exemplo ter uma compreensão do mundo que achava até pouco tempo atrás que ia requerer por exemplo uma IA incorporada ele tem um robô controlado por uma IA que interagiria com o mundo e entenderia o mundo por experiência direta e você está vendo que pelo menos parte do conhecimento que daria para ser obtido por interação direta você está conseguindo extraí-lo a partir de textos já que os nossos textos refletem a nossa interação com o mundo e logo a IA consegue inferir características do mundo a partir dos textos que nós escrevemos Olá meu nome é Michel parabenizo pela palestra vou fazer uma pergunta um pouco abrangente mas como que você definiria a curva de aprendizado especificamente para o Deep Learning hoje? o aprendizado das pessoas da técnica isso a curva de aprendizado por exemplo eu não tenho conhecimento eu tenho conhecimento básico não sei nada qual seria a minha curva de aprendizado para já começar a ter os meus primeiros exemplos a partir de um cenário então eu tenho uma tendência meio otimista de dizer que é muito fácil entre em que você vai dar conta mas já tive vários colegas do TCU que foram na minha conversa se arrependeram e disseram que não era bem por aí então o curso básico que nós acompanhamos ele tem requisitos extremamente fracos basicamente ele considera que você é capaz de acompanhar o curso se você tiver um ano de experiência em programação qualquer que seja linguagem qualquer que seja o tempo em que você programou considera-se que se você programou uma certa quantidade de tempo você já interiorizou algumas estruturas de comando você já entendeu como sintetizar uma ideia em código que permite fazê-lo você pode ter perdido a fluência mas a fluência você recupera durante o próprio curso o curso usa Python mas basicamente como cola por cima de uma bibliotecas de alto nível de abstração você consegue por exemplo treinar uma rede neural para visão computacional para fazer classificação por exemplo de raças de cães e gatos em cinco linhas de código que todas as primitivas fundamentais para conseguir fazer esse treinamento já estão disponíveis em bibliotecas ou seja se o que você quer ser um mero usuário da tecnologia eu diria que assim um mínimo de matemática um mínimo de computação e muita experimentação você já consegue tirar bons resultados se você quer ajudar a desenvolver aí uma base matemática maior ajuda mas eu conheço colegas que estão indo por esse caminho sem essa base matemática somente pelo lado da experimentação computacional ou seja quando você vê um artigo desse em geral ele tem duas partes tem toda uma parte matemática que é o requisito necessário para o artigo ser aceito que demonstra propriedades relevantes do algoritmo e esse o pessoal mais computacional não entende nada e pula e depois tem a parte de resultados obtidos e cada vez mais os artigos agora eles encaminham o dataset e o código o a velocidade de crescimento nessa área está sendo tão grande que está se impondo uma nova cultura de que se o seu resultado não vier com código ainda que ele seja maravilhoso ele vai ser ignorado que vai vir um outro resultado talvez não tão bom mas ele vem com código a mim ajuda a aplicá-lo a entendê-lo melhor e a fazer o próximo salto e o próximo salto vai correr muito rápido ou seja o fato de você ter o melhor resultado sem código é uma pequena vantagem é uma desvantagem em relação ao cara que tem um resultado um pouco inferior mas com código ele está tendo uma pressão competitiva nos pesquisadores em publicar os seus resultados mais rapidamente possível tanto é que a maior parte dos resultados agora feitos em A eles sequer estão passando por revistas revistas científicas o ciclo de avaliação da revista é muito longo se você tem hoje o pesquisador desenvolver um resultado hoje no laboratório dele ele escreve uma minuta do artigo ainda com um monte de erros ainda com um monte de falhas ele joga essa minuta num servidor de preprint o mais famoso dele é o archive assim que está no archive ele pega a URL do archive e divulga isso na rede social dele twitter aí tem 500 caras que acompanham esse pesquisador dão uma olhada no artigo e diz puxa esse artigo aqui é significativo replicam isso no mesmo dia em que um artigo significativo é publicado no preprint você tem facilmente umas mil pessoas no planeta que já leram o artigo no dia seguinte você começa a ter críticas do artigo contribuições que o cara usa para fazer uma melhora da minuta dele no preprint é um mecanismo muitíssimo mais célebre do que o mecanismo tradicional de você manda uma revista entra numa fila depois de uns dois meses vai ser atribuído a alguém entra na fila desse cara depois de uns seis meses ele vai ler um cara vai dar um pitaco sobre isso devolve para você e o ciclo recomeça e às vezes leva um ano ou mais para conseguir uma publicação agora a coisa está muito mais rápida certo então o curso básico de machine learning para quem nunca fez nada de machine learning a minha recomendação é começar por ele e aí você consegue já fazer bons resultados usando random forest que é um algoritmo que quase sempre dá um bom resultado e os primeiros passos de redes neurais então esse curso da Fast AI de machine learning ele tem 12 aulas quando acompanhava o curso a gente fazia uma aula por semana nesse outro curso mais avançado de learning a densidade de conceitos é bem mais intensa são apenas sete aulas mas a gente intercala duas aulas do curso com uma aula de laboratório nosso em que a gente guia os alunos para uma implementação isso reduz o nível de desistência que é muito alto tem que reconhecer que acho que cerca de um pouco mais da metade das pessoas que começam o curso com a gente desiste é algo muito intenso primeiro que é em inglês exige uma certa fluência em programação tem um monte de conhecimentos novos que toda aula é uma avalanche de novos é muito desafiador mas está tudo gravado ou seja você pode assistir a mesma aula várias vezes você tem todo um conjunto de pessoas que ajuda a tirar dúvidas é muito variável eu vi pessoas eu tenho um colega por exemplo formado em jornalismo nunca tinha programado antes começou uma segunda graduação no IESB nessa área de ciência de dados entrou no nosso grupo teve um crescimento assim gigantesco ganhou uma competição ele dedicou mais ou menos um ano e meio e já está gerando bons resultados esse cara mergulhou maciçamente e tinha uma pouquíssima base a ideia é que em função da sua base vai ser mais rápido ou mais lento o que tem é que você consegue gerar bons resultados aplicáveis em uns seis meses de esforço agora para você chegar próximo do estado da arte aí leva bem mais tempo ok outras perguntas obrigado por ter ficado até agora realmente uma das provas para mim de que a palestra é boa é quando o pessoal fica num período de perguntas primeiramente obrigado pela palestra realmente foi bem esclarecedor com relação até a evolução da inteligência artificial e das possibilidades dos algoritmos assim na verdade são duas perguntas assim os algoritmos eles são todos livres ou tem algum que é pago ou o acesso é restrito e a implementação dos algoritmos quais são as linguagens onde que eles tem algum tipo de repositório de estudo ou acadêmico que a pessoa pode ter acesso a implementação dos algoritmos e trabalhar evoluir customizar e a última a implementação do algoritmo às vezes é para atender um assunto específico ou um problema específico por exemplo no caso do TCU fazer a parte de análise de acordos ou eficiência de acordos pegar esse algoritmo que já foi desenvolvido pelo TCU é passivo de ser customizado ou adequado para uma outra realidade ou um outro órgão e ser aplicado é muito difícil existe essa possibilidade de reutilização do código customização do código ok então na primeira parte tem de tudo tem plataformas fechadas e plataformas abertas só que como esse ambiente é extremamente competitivo você viu que resultados significativos às vezes são lançados na mesma semana o resultado disso é que se você tem uma plataforma fechada você não consegue acompanhar o ritmo por exemplo alô pronto então tem vários laboratórios de pesquisa que estão acima da média mas mesmo esses laboratórios tem dificuldades em captar pesquisadores também excepcionais um dos elementos de troca que eles oferecem é que toda pesquisa que esse pesquisador vai conseguir gerar nesse laboratório ainda que seja um laboratório privado de uma empresa comercial que está querendo ganhar dinheiro com isso os pesquisadores conseguem impor a necessidade de publicar o resultado de forma a garantir o seu próprio valor de mercado e o seu reconhecimento enquanto bambambam da área ou seja pouquíssimas são as empresas que estão conseguindo gerar bons resultados de uma forma fechada tem segmentos por exemplo resultados e aplicação de IA no setor financeiro está quase tudo secreto tem 4 ou 5 pesquisadores anômalos que publicam seus resultados mas o padrão é o segredo já nessa área de percepção linguagem visão quase tudo está sendo público por causa da velocidade de desenvolvimento está sendo tão rápido que se você tentar fazer as coisas sozinho de forma independente você vai ser totalmente atropelado pelos outros que estão colaborando depois quanto às plataformas a linguagem que está meio que basicamente dominante hoje para quase tudo relacionado a IA é Python mas é o mínimo de Python você não está em geral escrevendo nada diretamente o código básico que você escreve de como fazer alguma coisa não é escrito em Python tem diversas linguagens basicamente C e às vezes até em CUDA para poder ser executado em uma GPU e às vezes até em Assembly mas aí são especialistas o que a maior par das pessoas usam são as bibliotecas de alto nível de abstração e aí eles costuram as ligações entre as bibliotecas usando Python quanto às bibliotecas hoje tem umas 10 bibliotecas mais usadas mas há uma forte concentração em duas uma é a TensorFlow que é da Google e a outra é o PyTorch que é o do Facebook você vê que boa parte dessas inovações são associadas a grandes laboratórios associados a essas mega empresas a razão disso dupla eles têm maior quantidade de dados e eles têm uma base gigantesca de processamento e isso gera uma vantagem para eles em relação a laboratórios de outras empresas ou laboratórios acadêmicos aí eu tenho na parte de relevância econômica eu ponho o ranking das empresas com maior cotação na bolsa você vai ver todas elas 7 das 10 maiores são de tecnologia e essas 7 estão investindo maciçamente em IA eu acho que pelo menos uma parte dessa valorização esperada desse valor não está pelo valor que ela entrega hoje mas na expectativa que ela tem de ser um player significativo para IA no futuro e logo os investidores os especuladores estão apostando o dinheiro deles no quem vai ganhar essa corrida para IA então essa aqui é a própria plataforma e finalmente a última pergunta era sobre sim, reuso então se você pegar o machine learning tradicional em que você faz algo bem específico para o seu problema em geral é pouco reutilizável o que tem que agora com o deep learning você faz essa 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 divisão do seu problema se o seu problema envolve por exemplo muita compreensão de linguagem você não vai criar um algoritmo de compreensão de linguagem do zero para o seu problema você vai já utilizar um algoritmo já existente de compreensão de geral de linguagem em geral no caso a gente usa por exemplo o RMFIT que foi otimizado para inglês aí você pega a mesma arquitetura dele não muda nada e treina ele do zero para português uma vez esse algoritmo já treinado ele entende português aí você treina ele no seu corpus de dados do seu órgão uma vez você treinou ele no corpus de dados você treina ele finalmente numa tarefa uma tarefa supervisionada específica então esse último algoritmo ele serve basicamente para aquilo mas aí você faz um passo atrás você pega o algoritmo treinado para compreensão de textos da NEL já vai ser usado para uma outra tarefa diferente da primeira e você pega um passo ainda atrás treinado em português você vai utilizar isso para o TCU por exemplo mas por exemplo o que a gente quer fazer a gente quer fazer um algoritmo que não seja apenas treinado na Wikipedia em português mas que seja treinado também em documentos jurídicos em geral aí ele vai aprender o juridiquês em português do Brasil que é algo bem mais específico e ainda não treinamos isso treinamos apenas usando o Wikipedia em geral mas enfim em suma tem como você ter um forte nível de reuso desde que você parta dessas premissas mais abstratas e só no final faça algo específico para o seu problema mas se você tentar treinar do zero para o seu problema o nível de reuso é menor mais alguma pergunta primeiramente parabéns pela palestra muito interessante eu tenho uma dúvida nessa parte de treinamento de texto em português em geral a área que a gente está trabalhando em relação a ouvidoria a gente tem bastante texto só que a gente está tendo problema em limpar a parte de stop words antônimos sinônimos você recomenda alguma base de dados? então esse problema da limpeza dos dados ele é muito presente no machine learning clássico em que a capacidade de compreensão do seu modelo é tão limitada que você quer guiá-lo para que ele não perca tempo com o lixo os melhores modelos já não tem mais esse problema você joga o texto bruto você não tira stop words você às vezes nem faz nem correção ortográfica ele se vira ele consegue por exemplo tem é impressionante tem um todo um arco de evolução do NLP um dos pontos que era muito legal dois anos atrás chamava-se word embeddings em que você pega todas as palavras do seu vocabulário e você sintetiza uma representação de cada uma dessas palavras como coordenadas dentro de um vetor aí você escolhe por exemplo que era um vetor que tenha 100 dimensões e aí você tem a palavra cachorro aí esse cachorro vai ser 0.5 na primeira dimensão 0.4 na segunda e vai assim até o final sendo que a forma como a palavra é representada no vetor é uma tarefa aprendida pelo algoritmo ou seja ele pega um corpo gigantesco de texto e ele vai tentar criar uma representação vetorial para cada uma das palavras em função do seu contexto de uso uma das formas de você fazê-lo é você pega o texto você cria um gargalo que obriga a rede neural a encontrar uma representação a mais condensada possível dos dados e depois reconstruir o dado original e aí se ela consegue reconstruir o dado original com o mínimo de erro você considera que aquela representação intermediária densa ela é eficiente aí essa representação intermediária ela serve de vetor de representação das palavras aí descobriu-se que por exemplo nessa representação vetorial das palavras ele já consegue aproximar elementos semânticos aí eu vou dar um exemplo você treina dessa forma uma representação vetorial das palavras e aí você então para cada palavra do seu vocabulário você vai ter um vetor associado aí você pega por exemplo o vetor associado à palavra rei ele vai ter lá suas dimensões isso é o tamanho você pega o vetor associado à palavra homem vai ter também um outro vetor então você faz uma operação vetorial agora sobre os vetores você vai pegar o vetor de rei e vai subtrair dele o vetor de homem depois você vai adicionar nele o vetor de mulher e vai gerar um vetor resultante aí você procura na sua base de vetores qual é o vetor mais próximo desse e vai ser o vetor rainha ou seja ele conseguiu aproximar relações semânticas das palavras sem que ele tenha sido diretamente induzido a fazê-lo simplesmente na forma como ele representa as palavras outra coisa fantástica ou seja para responder a sua pergunta se você quiser utilizar algoritmos como random forest por exemplo bag of words tfdf sim fazer uma limpeza do seu conjunto de texto é útil e gera em geral um ganho de desempenho se você está utilizando modelos mais complexos você não precisa mais disso inclusive quando você faz pior o desempenho os modelos melhores a gente utiliza até pontuação se a pontuação nos ajuda a entender o texto também ajuda um algoritmo mais complexo a entender o texto outra pergunta então uma coisa que eu gostaria muito de apresentar mas não deu tempo teria sido essa parte da relevância econômica que eu acho que é uma das lições que a gente tem que tirar daqui que essa corrida da IA é uma das raras corridas que a gente não pode perder já perdemos historicamente várias corridas enquanto nação brasileira Estado e sociedade mas várias das corridas que nós perdemos elas nos deram uma desvantagem em relação aos outros países mas que era possivelmente compensável o que eu tenho é que com a IA seja diferente é aquela corrida que determina o sucesso de todas as demais ou seja eu acho que quem conseguir ter uma vantagem significativa em IA vai usar essa vantagem para ganhos de produtividade industrial para ganhos de produtividade agrícola você vai ter drones que vão conseguir fazer digamos hiper-otimização da produtividade planta a planta ele vai poder mensurar o quão cada uma das plantas está saindo vendo a falha ou a falta de cada uma delas e trazer para cada uma das plantas aquilo que ela precisa eles vão conseguir ter uma produtividade nisso muito maior do que a nossa se ficarmos atrasados em relação a IA ou seja eu acho que para a IA não tem como a gente ser apenas um cliente um usuário tem que ser pelo menos um co-partícipe sendo capaz de entender o que está sendo desenvolvido e adaptá-lo por nós mesmos essa eu acho que é uma das mensagens que eu quero guardar temos que investir mesmo nessa área obrigado pelo tempo de vocês e espero vê-los no grupo de estúdio e aí foi bom né muita gente até o final foi bom 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 quando o tema é muito interessante qualquer imbecil dá conta isso e quando a gente começou a começar a conversar com as pessoas então foi você disse ah vamos falar sobre e aí Obrigado.